Quem define o que é fake news, o que é verdade? Gente, a Bia Kicis, né, ela é deputada federal por Brasília, ela postou no Instagram dela um trecho, inclusive do nosso debate, olha só nesse trecho, no qual havia uma discussão sobre a fake news, afirmando aí que um dos debatedores fala uma própria fake news. A gente estava com a professora Lúcia e o nosso comentarista Oséias Varão, e aí eles questionam tanto a facada do Bolsonaro, mas quanto o que é fake news ou não. Rodou. Liberdade de expressão sem fake news, não é isso? É, sem fake news. Quem é que vai dizer o que é fake news? A senhora, os ministros do Supremo, é isso? Eu penso que é possível desenvolver e tem sido desenvolvido, inclusive a criação de fatos através de robôs, de divulgação de falsas interpretações da realidade. Professora, quem vai dizer o que é verdade? A senhora e os ministros do STF, é isso? Ah, eu acho que tem que ser o Supremo Tribunal Federal. Então a senhora seria a favor de mandar prender um militante petista que esteve aqui nessa bancada dizendo que a facada do Bolsonaro não aconteceu? A senhora seria favorável a prender essa pessoa? Não. Ah, não? Mas isso não é fake news? Não sei, não sei. Ah, a senhora também acha que a facada do Bolsonaro não aconteceu? Quem falou que é fake news? Olha, eu estou falando e boa parte dos brasileiros estão falando e aí está a questão. E uma boa parte do Bolsonaro. A senhora duvida da facada, professora? Eu duvido da facada. Ou seja, se eu fosse ministro do STF, olha só, se eu fosse ministro do STF e estivesse medindo com a mesma regra da senhora, eu como tenho certeza que houve a facada e que a senhora está mentindo ao divulgar isso ou está divulgando uma fake news, sabe o que eu ia fazer se eu estivesse medindo com a mesma regra da senhora? E ele manda prender você. Esse vídeo está bombando. Depois que ela postou aqui no Instagram dela, tem 512 mil visualizações. Ela que colocou esse título de professora esquerdista apoia a prisão por fake news e logo depois comete uma fake news ao vivo. É a ironia que ela postou e a gente está repercutindo porque viralizou, Rafael. Mas realmente assim, pegando a fala do presidente Bolsonaro, ele não sabe o que é uma fake news e a gente pergunta o que é. Da onde? Quem define o que é a fake news e o que não é? Muito bem, já está bombando aqui as opiniões, já começou o debate aqui nos bastidores, vou perguntar para o doutor Danúvio. Quem decide o que é fake news? Olha, eu entendo que fake news é o ato de você cometer informação falsa e impulsionar com finalidade eleitoral. Foi muito bem colocado para mim aqui isso aí, quer dizer, você instrumentalizar. O fato da pessoa expressar a sua opinião por si só, isso não é fake news. Agora, a partir do momento que ela impulsiona, que ela pega aquela inverdade, aquela desinformação e leva para o eleitor com a finalidade eleitoral, ela passa a ser uma fake news que eu entendo ser criminalizado pelo artigo 323 do Código Eleitoral com detenção de seis meses a um ano. Antes nós tínhamos os crimes contra a honra normal, agora pela justiça especializada, quando se fala de fake news, eu vejo a finalidade eleitoral, o caráter subjetivo, o que se tenta tutelar. Então, quem vai tutelar isso? O juiz da propaganda eleitoral. Se for um ato contra o presidente da república ou contra o pré-candidato a presidente, contra o Lula, quando você fala, por exemplo, que o Lula é ligado ao PCC, se eu falar, eu posso achar que o Lula é ligado ao PCC, eu posso falar isso aqui. O que eu não posso é instrumentalizar, divulgar, levar isso para as redes sociais, essa é a minha opinião. A opinião do Tiago aqui, que houve golpe. Como foi levado, então? Que houve golpe, por exemplo. Isso não é uma fake news, é a opinião dele. Agora, a partir do momento que ele coloca isso num robô, nas redes sociais, e vincula para poder levar desinformação ao eleitor, ele está cometendo o ato de fake news. Nesse caso, já que viralizou, por exemplo, porque alguém que duvida da facada, duvida da equipe médica, duvida da polícia e duvida da justiça, concorda? No mínimo, no mínimo. E duvida da imprensa também, que deu uma ampla divulgação. Então, se não houve facada, o Bolsonaro é um farsante, a justiça é farsante, a polícia é farsante, o Adélio é injustiçado, como que fica essa situação? E aí, teria um caráter eleitoral ou não? Não, a opinião dela, viralizada, o fato de viralizar, isso não constitui fake news, vamos entender. Agora, a partir do momento que você faz uma peça... É normal. Pode falar, pode falar. Eu duvido da urna eletrônica. Não, hoje, isso é só você colocar uma pesquisa nas ruas. Mais de um terço da população duvida das urnas eletrônicas. Então, agora, todo mundo vai ficar proibido de falar que duvida da urna eletrônica. O STF, nesse caso, então, não está pacificado o que é opinião, o que é informação, o que não é. Existem dúvidas em relação a isso. São os casos concretos. Não existe dúvida em relação a isso. Não é pela matéria. Olha, você, num país, não pode falar que a urna eletrônica é invalidada. Isso é fake news. Não, isso não é fake news. É o direito à liberdade de expressão da pessoa. Agora, a partir do momento que uma ala política instrumentaliza nisso e começa a propagar, através das redes sociais, levando essa informação para alterar o processo eleitoral em favor ou desfavor de alguma candidatura, isso passa a ser fake news. Então, eu vejo ali que essa viralização por si só... Fake news, na essência da palavra, é notícia falsa. Ela é uma notícia falsa, mas ela vai passar a ser criminalizada a partir do momento que ela é propagada por meio das comunicações sociais, com a finalidade eleitoral. Professor Tiago, e aí, o que é fake news na sua opinião? Depois da aula dessa, preciso da minha opinião ainda? Eu concordo com o jurista. Eu acho que ele deixou claro. E acredito que é um marketing. Você pegar e usar o marketing político em favor de alguém prejudicando a imagem de outro. Então, você acaba pegando uma notícia falsa, por exemplo, querer dizer que o Lula está atacando os africanos quando ele chama o Bolsonaro de troglodita. E colocar lá e usar aquilo ali, ficar... e colocar num robô e botar isso pra todo mundo. Ó, o Lula é contra os africanos. Aí, isso seria uma notícia falsa. Agora, você deu a sua opinião, nós aqui discordamos, falamos da questão da linguística, ficou na opinião. Pronto. É isso. Eu acho que o doutor concordou. Separar o que é opinião do que é informação e do que é notícia falsa. São os três elementos que cada caso concreto vai ser definido pelo juiz. A pergunta inicial foi quem define? Quem define. O juiz da propaganda. Pode ser o juiz, se for contra o ato do governador, por exemplo, o pré-candidato a governador, o juiz da propaganda do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. Ele estava fora do contexto, não tinha nada a ver com África. Ele está falando da questão da forma de gestão... Está falando dentro de um contexto. Do Bolsonaro, aí vai lá a pessoa do partido do Bolsonaro, pega o sentido etimológico da palavra e começa a reproduzir e falar, o presidente Lula é xenófobo. O presidente... Aí, isso seria uma forma de pegar até essa frase minha aqui, cortar e colocar lá, o Tiago diz que o presidente Lula é xenófobo. Isso seria uma fake news. Perfeito. Professor, o senhor também questiona a facada? Não, meu cara, eu já falei para você, a história depende da análise... É o passado. Você vai ter que analisar depois. A história, o cientista tem que ficar sempre em dúvida, tem que questionar. Há dúvidas sobre a morte do presidente Juscelino Kubitschek, a morte do Albert Camus, Kennedy, enfim. Um professor de história não pode vacinar, tem que sempre questionar, não é duvidar. Por mais que está tudo evidenciado, tem que ter sempre... Não teve a facada. Cara, eu não estava lá, eu não tenho a equipe médica, eu não posso... Imagem mostra, existem imagens. Imagens são construídas. Mas a gente não tem que acreditar na boa fé, na boa fé das pessoas, na boa fé da polícia, na boa fé da multidão, na boa fé de todo mundo. A gente não tem que acreditar. Você citou, vamos lá, vamos começar. Equipe médica. É instituição. Veja bem, não fulanizando como o Gessé Souza fala, instituição. Você está citando instituições que, na época, agora já não, era muito fechada com o Bolsonaro. Então, isso é questionamento de um historiador. Não quer dizer que eu duvide. Fechadas como? Fechadas, estavam fechadas na época ideologicamente com o Bolsonaro. Até hoje tem muito, tem uma porcentagem alta de eleitores com ele, mas estavam fechadas com ele, na ideia de eleição dele. Então, há que se questionar. Não quer dizer que afirmar. Eu não posso afirmar que não teve facada. Eu não vou afirmar isso. Não vou ser contra. Não posso sair propagando fake news. Não afirma nem desafirma. É, eu tenho que esperar e investigar. Seria uma investigação. O senhor disse que você não acredita como foi a lua, por exemplo. Não, mas era uma brincadeira, um xiste que nós estávamos fazendo. Não, acredito ou não acredito? Não, acredito. Já foi provado. Ah, então, agora o senhor mudou a opinião. Aquilo ali, eu estava falando do Stanley Kubrick, dos estúdios que ele fazia lá. Eu estava brincando com você. Agora o senhor acredita? Não, eu sempre acreditei. Estava brincando. Na facada, de 0 a 10. Existiu ou não? De 0 a 10? Não, meu cara. Isso não tem jeito de mensurar em número. Dá nota, dá nota. História, a gente não trabalha com número assim. Então, tem história estatística, mas não é assim. Então, qualquer pessoa pode fazer uma narrativa de fatos. A história depende de quem lê, vai interpretar os fatos, as fontes existem. Existem as fontes, elas vão ser interpretadas conforme depende da visão do historiador. Doutor Danube, acredita na facada? Evidentemente. Existe algo chamado procedimento operacional padrão. Eu não acredito em teoria da conspiração. Só vejo teoria da conspiração em Hollywood, filme. Então, você colocar todos os profissionais, as imagens, todas as pessoas, como se elas tivessem conspiradas para criar uma facada para poder eleger o Bolsonaro. Outra coisa, quem vai querer levar uma facada de propósito ou fingir levar uma facada? Ou seja, você tem enfermeiros, você tem médicos, você tem bombeiros, você tem policiais, você tem testemunhas. Não são evidências. Isso está provado. Então, tenta se desmistificar porque, realmente, foi tão trágico como foi agora essa morte desse guarda municipal de Santa Catarina, do Paraná, o Marcelo. Então, assim, a população se revoltou com isso. Eu vou fazer um confessário aqui. Vou confessar. Eu votei no Bolsonaro nas eleições passadas devido à facada. Eu fiquei indignado com aquela situação. Falei, olha, a política... Fiquei comovido com aquilo. Votei nele. O Bolsonaro não tinha nada de programa de governo, como não continua não tendo. Certo? Ele não tinha nenhuma proposta do país. Algum candidato tem hoje? Ele queria... Tem, né? Tem até livro, o Ciro Gomes. Tem. Existe sim. Existem programas de governo. O Bolsonaro nem partido tinha. Então, assim, os partidos... Tem muita gente que dá contra o C e contra o V também. O pessoal fica colocando... Não, mas estão sendo os professores das universidades que criam os programas de governo. Eu acho que você se merece, por exemplo, o professor Eduardo Madureira. Não, o que eu falei foi o seguinte. Eu não generalizo. Eu falei que tem muita gente que dá contra o C e contra o V nesse plano de governo. Não é o caso dos programas. Eu tenho informações sobre isso. Não, sim. O Rafael está certo. Eu não brinco com informação, não. O Rafael está correto pelo seguinte. Quando você vai fazer o registro de candidatura por cargo majoritário, é obrigado o candidato a governador, a presidente da república, a apresentar o plano de governo. É o que o Rafael está falando. É verdade. É porque nós já pegamos aqui em Goiás trechos de um plano de governo que é idêntico ao outro. Aí, assim, parece que a empresa de marketing vai lá e cria os planos de governo. E isso já foi noticiado nas eleições passadas. A informação do Rafael está correta. Mas, tirando isso, eu vejo que os partidos são muito programáticos. Eu tenho falado isso. O pessoal tem batido ideologia de direita e esquerda. Eu não acredito nisso. Eu acredito em programas de governo. E os partidos no Brasil são programáticos. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, saiu de dentro do ser das universidades. O Fernando Henrique Cardoso, presidente duas vezes, criou a social-democracia no Brasil. Trouxe dentro do ser da universidade. Ciro Gomes também. Então, esse Bolsa Brasil, que o Bolsonaro está falando tanto. Vamos pegar o Paulo Guedes também. Isso aqui é um dos maiores economistas do mundo. Ali não está brincando de fazer economia. Então, você tem feito dentro das escolas o programa de governo. Existe um programa de governo do Bolsonaro, sim, que eu falei que ele não tinha, pelo produzir fake news aqui. Existe, sim, um plano econômico produzido pelo Paulo Guedes para o Brasil. Do Paulo Guedes. E foi interessante você trazer isso, doutor? Porque na eleição mesmo, na época que o senhor votou, por causa do Adélio, que é uma pessoa desequilibrada e tal, felizmente o senhor votou nele, o Bolsonaro mesmo admitia que não entendia nada de economia e que ia ficar tudo a cargo do Paulo Guedes. E agora ele vai, interfere, às vezes, na política que o Paulo Guedes quer fazer e atrapalha o Paulo Guedes, que inclusive deu um nome para a PEC que o Paulo... Peraí, deixa eu terminar, ué. Rapidão, rapidão, só tem que colocar o telespectador aqui. A PEC camicasa, que é essa que o Lula está denunciando aí. Ok, 32017720, a gente registra a sua participação. Fake news só vale para a direita, a esquerda pode tudo. Hoje é o poste mijando no cachorro. Infelizmente, o mundo está perdido. É a opinião do Elias Oliveira. Realmente há um desequilíbrio? A direita está correta em reclamar nesse aspecto? Evidentemente. No julgamento sobre as fake news? Tem, a direita tem que reclamar sim. Mesmo porque, o que chamam de direita, mas na verdade são os bolsominos, o pessoal do Bolsonaro, foi quem venceu as eleições sem tempo de TV e quem trouxe essa novidade para as eleições, que é o funcionamento da internet. A fake news está muito ligada à internet, que tem uma propaganda mais livre. A rede de TV aqui, nós temos horário, você tem mediador, você tem uma técnica de ciência jornalística para você poder cumprir os protocolos jornalísticos, que eles chamam de manual da redação, mas a internet não. Esse é o problema. A internet, a própria... Não tem uma regulação. Você não tem uma regulação. E quando o Lula falava que ia regular os meios de comunicação, eles estão utilizando isso para a internet. Mas, realmente, se a justiça não tutelar, a internet hoje está lotada de bons e péssimos conteúdos. Mas quando o Lula fala sobre regulamentação da mídia, ele inclui também, tem fala dele a respeito disso, TV e rádio. TV e rádio. Naquele filme que fala sobre o impeachment da Dilma Rousseff, aquele que foi indicado até o Oscar, meu Deus, me fugiu agora aqui também, me fugiu. O Lula... Democracia em vertigem. É. Democracia em vertigem. Democracia em vertigem. Ele diz o seguinte, saindo ali bem frustrado, ele disse o seguinte, o erro do PT, no momento de muita mágoa, está no filme, ele disse o seguinte, o erro do PT foi não ter feito a regulamentação da mídia. E, muitas vezes, ele reclamou da Rede Globo. Então, se a gente imagina, por exemplo, que existe, sim, uma briga entre o Bolsonaro e a Rede Globo, nenhum possível governo Lula, isso pode se intensificar. Isso pode se intensificar. Eu estou falando isso, nós estamos em agosto de 2022, então, podem esperar. Será que essa proposta de regulamentação da mídia é republicana? Os interesses são puritanos ou não, com tantos problemas enfrentados no Brasil? Fica a reflexão, mas deixa eu só registrar participações aqui. É que eu queria responder esse rapaz também, né, porque... Rapidão. Ele falou da esquerda, mas a Bia Kicis foi condenada por dar desinformações erradas sobre a vacina infantil, né, que é uma coisa que está se desviando. O Bolsonaro não se comenta a tanta morte que nós tivemos no Brasil devido ao negacionismo que ele fez, né? Então, a Bia Kicis, quem sabe ela viraliza aí minha fala de que ela teve, propagou desinformações e foi condenada a isso, né, foi bloqueada no YouTube por falar contra a vacina infantil, né? Ok. João Manuel, diz o seguinte, Olá, amigos da mesa, de tanta esquerdista duvidar da facada, eu já estou acreditando que o Adélio é um fantasma. Esquerdista, né, essa fala, eu achei tão bom o debate com o doutor aqui, porque essa... Aumentou o nível, porque já demonstrou que não existe essa coisa de esquerda, direita, a forma de relação dos partidos. São partidos, na verdade, o Bolsonaro, que é um sujeito perdido de partido, vive pulando de galho em galho já há muito tempo, existe um programa, é social-democracia, nós já até debatemos em outros programas sobre isso, Rafael, o doutor veio aqui só para chancelar, há uma irmandade, muitos deles, não é à toa que o Alckmin está lá agora, é social-democracia, há uma tendência mais libertária, mais progressista em alguns assuntos por parte de alguns partidos, e outra direita. Eu já discordo do professor em relação ao Bolsonaro, que eu entendo o Bolsonaro como extrema-direita. Direita eu vejo pessoas aí, que eu não posso citar o nome, mas aqui de Goiás, algumas pessoas aí que tem, inclusive, usando lá o sentido do Lula, de trogrodita, no sentido de uma pessoa que não pensa para agir, que representa bem melhor a direita do que o Bolsonaro, o Bolsonaro não representa a direita.